Música Agora vou te dizer, agora vou te dizer Vai! Vem, caminhão! Vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Música Música Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tenho essa chave comendo a razão Não diga que estamos morrendo Hoje não Pois tenho essa chave comendo a razão Um velho amarelo Com três guerras no peito Mirando um parabelo diz assim Vá, menina dos meus olhos Tem entre os olhos Minha piedade é só um fim Vá, quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Quero morrer num dia breve Quero morrer num dia azul Quero morrer na América do Sul Como é que vai ser que estou? Quero morrer num dia